Hyundai Creta modelo Action 2021-2022, vídeo específico dos frisos laterais, frisos alto padrão produzidos em ABS maciço com pintura automotiva na cor exata do veículo, também conta com verniz de proteção automotivo, esse modelo de friso extremamente moderno com escrita alto relevo, o Creta em alto relevo cromado, trazendo ainda mais proteção para a lateral do seu Hyundai Creta. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Creta, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo.